Tarde Legal com Marco e Silva Loira Marrenta Sinto no ar, teu perfume a me encontrar Vou no céu, quando chego a te beijar Quando me olha, causa arrepio em mim Me apaixonei e já não mando mais em mim Me apaixonei e já não mando mais em mim Quando estou contigo, o meu nome já nasceu Me sinto nas nuvens, ao som do vento que vem Nunca me abandone, nunca esqueça de mim Me apaixonei e já não mando mais em mim Teu amor nunca me feriu Teu amor me deu a paz E quando mais preciso, ao meu lado estás Ao meu lado estás Ao meu lado estás Quando estou contigo, o meu nome já nasceu Me sinto nas nuvens, ao som do vento que vem Nunca me abandone, nunca esqueça de mim Me apaixonei e já não mando mais em mim Me apaixonei e já não mando mais em mim Teu amor nunca me feriu Teu amor me deu a paz E quanto mais preciso Ao meu lado estás Ao meu lado estás Ao meu lado estás A lua e o mar Me prepara o estrelinho em você O perfume e a flor Combina a soprefeita do amor Caneta e papel Escreve a nossa história de luz Me toque, me beije, me abrace Quando estou contigo O meu nome já não sei Me sinto nas nuvens Ao som do vento que vem Eu nunca me abandonei Nunca esqueça de mim Me apaixonei E já não mando mais em mim Me apaixonei E já não mando mais em mim Sucesso Marcos Silva Marcos Silva Mais em mim Marcos Silva Marcos Silva Marcos Silva